Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado, Kill Bill 2, fique atento a spoilers. O filme começa com uma cena de uma mulher que tem o codinome a noiva sendo baleada, embora ela diga a seu agressor, Bill, que o bebê é dele. Ela explica que na verdade não morreu, ela ficou em coma por 4 anos. Ela agora chegou aqui, onde pretende matar Bill. Capítulo 6. O Massacre em Two Pines, no ensaio de casamento da noiva. O reverendo discute os arranjos dos assentos. Sua esposa tenta convencer a noiva a encontrar alguém de sua família para comparecer ao casamento. A noiva está entediada. Então sai para tomar um ar onde encontra Bill, sentado na varanda tocando uma flauta de bambu. Ela pergunta como ele a encontrou e ela pergunta se ele vai ser legal. Ele diz que será doce. O que ela diz ser sua melhor qualidade? Bill observa que ela está grávida, e ela diz a ele que seu noivo Tommy é dono de uma loja de discos usados. Ela também trabalha lá e gosta muito. Ela o convida para o casamento, e quando eles entram, ela apresenta Bill como seu pai. Tommy sugere que Bill é entregue, mas ele responde que seria pedir muito dele. Ele, no entanto, sairá para jantar naquela noite com a condição de que Bill possa pagar por tudo. Bill permanece na parte de trás enquanto todos os outros vão para a frente da igreja. Do lado de fora da igreja, aparecem quatro assassinos armados que entram e atiram em todos que estão dentro. Nos dias atuais, Bill visita seu irmão Woody. Ele pergunta se ele manteve sua esgrima. Woody diz que não lhe revela que, na verdade, penhorou a espada que Bill lhe deu. Bill avisa sobre a noiva que o matará se ele não aceitar sua ajuda para protegê-lo. Eles precisam superar as diferenças que tinham no passado. Woody acha que talvez eles mereçam morrer pelo que aconteceu com a noiva. Capítulo 7 O túmulo solitário de Paula Schultz, Woody chega ao strip club onde trabalha. Ele está atrasado e, apesar de não haver clientes, ele é chamado para ver o gerente Leory. Apesar de seus protestos, Woody tem seus turnos reduzidos para a próxima semana e é mandado para casa. Na saída, Woody é convidado por uma strip chamada Rocket para limpar um banheiro transbordando com o qual ele concorda. Woody volta ao trailer e tira o chapéu. Quando ele entra, podemos ver que a noiva está escondida embaixo do trailer. Ela rasteja e desembainha uma espada. Woody olha pela janela, mas a noiva fica ao lado da parede para que ele não possa vê-la. Ela remove a máscara e, ao entrar no trailer, Woody atira no peito dela com uma espingada carregada com salgema. Ela está deitada no chão, ferida e Woody a injeta com um sedativo. Woody pega seu telefone e liga para ela e diz a ela que está com a noiva e se oferece para vender a espada por um milhão de dólares. Ellie concorda em trazer o dinheiro pela manhã com a condição de que a noiva sofra até seu último suspiro. Em um cemitério, Woody e outro homem estão cavando um buraco no qual planejam enterrar a noiva viva. Woody lhe dá uma escolha. Ele vai enterrá-la esta noite, mas com uma tocha se ela se comportar. Se ela não fizer isso, ele pulverizará os olhos dela com massa, então ela ficará cega e enterrada. Ela concorda e enquanto Woody prega no caixão, ele diz que isso é para partir o coração de seu irmão. A noiva entra em pânico por um curto período de tempo enquanto os homens empinam terra no caixão e saem. Ela então desliga a tocha. Capítulo 8 A tutela cruel de pai May em um flashback, Bill e a noiva estão sentados ao redor de uma fogueira enquanto Bill toca sua flauta de bambu. Ele conta a ela sobre seu professor de kung fu pai May que tinha uma técnica de cinco pontos de palma explodindo o coração. Isso envolve cinco golpes administrados em pontos de pressão específicos no corpo com as pontas dos dedos. Depois de dar cinco passos, o coração da vítima explode. Pai May não ensinou essa técnica a Bill ou a ninguém. Bill diz à noiva que ele acha que ela é sábia além de sua idade. Ele diz a ela para obedecer a pai May o que quer que ele diga. Qualquer atrevimento ou desobediência aos comandos dele não funcionará bem para ela. Enquanto Bill desce algumas escadas, ele diz a ela que pai May aceitará como sua aluna. A noiva pergunta por que e é explicado que ele é um velho solitário. A noiva sobe os degraus e encontra um homem de aparência estranha esperando por ela. Eles se envolvem em combate, mas ele não tem nada além de desdém pelas habilidades dela. Ele a desafia a acertar um golpe nele, mas ela não consegue. Ele a agarra pelo pulso e afirma que esta mão agora pertence a ele e deve ser fortalecida. Ele tenta ensiná-la a colocar o punho em uma prancha de madeira de perto, mas ela falha. Nas próximas semanas, ela trabalha duro em sua fossa, continuando a tentar perfurar a madeira. O velho fica irritado quando ela não consegue comer usando pauzinhos. De volta ao caixão, a noiva consegue remover suas amarras. Depois de testar as tábuas acima dela para um ponto fraco, ela começa a bater na tampa repetidamente com os punhos. Eventualmente, a madeira começa a rachar e ela fica coberta de sujeira caindo. Ela consegue subir pela terra até emergir do chão na frente da lápide. Ela deita ofegante no chão. Depois de recuperar o fôlego, ela entra em um café e pede um copo de água. Capítulo 9 Ellie e a noiva atravessou o deserto e as montanhas, chegando ao trailer de Boody bem a tempo de ver Ellie entrar. Boody diz a Ellie o nome na lápide e então ela pede para ver a espada. Ela tem uma mala vermelha cheia de dinheiro para ele. Ela especiona a espada enquanto ele prepara algumas bebidas. Boody se sente e abre a mala. Quando ele remove o dinheiro, ele é mordido no rosto por uma cobra venenosa. Enquanto ele morre, Ellie fica ao lado dele e explica como o veneno funciona. Ela também diz a Ellie que lamenta que talvez o maior guerreiro que ela já conheceu tenha sido derrotado por alguém como ele. A noiva merecia melhor. Ellie então liga para Bill dizendo que a noiva matou seu irmão e então ela matou a noiva. Ela também revela a Ellie o local de descanso final da noiva cujo nome é Beatrix Kido. Ellie continua a colocar o dinheiro de volta na mala quando Beatrix entra voando pela porta e elas se envolvem em uma longa luta feroz. Ellie usa a espada de Beatrix e Beatrix descobre a espada que Boody disse a seu irmão que ele havia apenhorado. Enquanto eles se enfrentam, Beatrix pergunta a Ellie o que ela disse a pai May para fazê-lo arrancar seu olho. Ela diz que o chamou de velho tolo miserável. Em retaliação, ela o envenenou. Ela agora diz a Ellie que ela vai matá-la com sua própria espada. Eles seguram suas espadas e se envolvem, mas quando ficam próximos um do outro, Beatrix arranca seu outro olho. Enquanto Ellie se contorce e xinga, Beatrix sai do trailer. A cobra também está deslizando no chão próximo. Last Chapter. Face to face Beatrix foi para o México, onde ela visita um cafetão chamado Esteban Virraio que é um velho amigo de Bill. Ela pergunta a ele onde Bill está e ele percebe que ela deve ser Beatrix. Beatrix dirige até o quarto de Bill. Ela entra com uma espada nas costas e uma arma na mão. Ela vira uma esquina e fica chocada ao encontrar uma garotinha apontando uma arma de brinquedo para ela e dizendo, congela mamãe. Bill também está com ela e os dois fingem que Beatrix atirou neles. Bill anuncia que sua filha Bebê é impermeável a balas e Bebê repete esse fato. De repente, Bebê se levanta e atira na mãe com sua arma de brinquedo. Beatrix joga junto e cai no chão. Bebê vai abraçar sua mãe e Bill explica que ele disse a Bebê que sua mãe estava dormindo e Bebê está esperando há muito tempo para ela acordar. Enquanto Bill faz sanduíches, ele diz a Bebê que tem sido um papai muito ruim. Bebê explica que ela matou seu goldfish Emilio removendo-o de sua tigela e ficando de pé sobre ele. Ela sabia que era uma coisa ruim de se fazer assim que levantou o pé. Enquanto Bill coloca Bebê na cama, ele explica à filha que fez com a mãe dela o que ela fez com Emilio. Ele atirou nela porque ficou triste quando ela o deixou. Beatrix deita com Bebê e eles assistem a um filme enquanto a garotinha adormece. Depois ela sai para se juntar a Bill. Ela o encontra admirando sua espada e quando ela se aproxima dele, ele dispara um tiro para fazer, lá ficar quieta. Ele então atira nela com um dado cheio de soro da verdade e espera que faça efeito. Depois de algum tempo, ele pergunta por que ela o deixou. Em um flashback, Beatrix está em um quarto de hotel fazendo um teste de gravidez. Ela descobre que está realmente grávida. Beatrix está em uma missão para matar Lisa Wong, mas Lisa já enviou uma assassina chamada Karen Kim para matá-la. Karen abre um buraco na porta e eles têm um impasse sob a mira de uma arma. Beatrix diz a ela que está grávida e a convence a ir embora. Karen a parabeniza quando ela sai. Beatrix explica que antes de fazer o teste, ela teria feito qualquer coisa por Bill, mas agora ela seria mãe. As coisas tinham que mudar. Ele pergunta por que ela não disse isso a ele naquela época, mas Beatrix acredita que ele teria reivindicado a criança como seu efeito como eles. Bill admite que exagerou ao atirarem todos no casamento quando a encontrou. Ela diz que eles têm negócios inacabados e depois de uma rápida escaramuça Beatrix administra a técnica de cinco pontos de palma explosão de coração. Bill fica chocado ao saber que pai me ensinou a ela e que ela não contou a ele. Eles compartilham um momento de ternura antes de Bill se levantar e dar cinco passos antes de cair morto. Beatrix é expulsa com o bebê. Na manhã seguinte bebê está assistindo desenhos enquanto Beatrix chora no banheiro. Mais tarde, ela sai com o bebê para começar uma nova vida juntos.